Cara, eu até, ela tá falando do sonho dela, eu estudei, estudei 4 anos pro meu concurso, não tinha dinheiro pro cursinho, estudei na raça, passei em segundo na prova oral no meu concurso, tomei posse, bicho, eu tomo tiro desde 2006 que eu tomo tiro na cara e subo um morro, eu sou ameaçado pelo PCC desde 2007, a primeira vez que fui encomendada a minha morte foi em 2007, de 2008 pra frente, toda vez que falava chegava um tipo, atentado contra você, vão te pegar na esquina, na casa, eu falei, entra na fila, já tem mais de 20, eu perdi as contas de quem quer me matar, não dá nem pra saber mesmo, então assim, e aí você vai evoluindo, eu cheguei um dia e falaram, não, tu não é mais delegado, fudeu né, e assim, faz 16 anos que eu faço isso, até eu entender esse mundo com todo respeito ao mundo de vocês, podcast, você entendeu bem hein, pô, não tem o que fazer, eu ficava 24 horas por dia na rua caçando vagabundo, pulando em árvore, entrando nos buracos, você fica com o tempo sobrando, eu levei as crianças na escola, fiz comida já, passei, eu levei todo o serviço doméstico de casa e ainda tô me batendo, não tem, e aí a gente acelera, mas, cara, é um buraco, é um vazio, é um vazio, porra, cara, ó, a minha viatura é o meu carrinho de bombeiro, velho, cê tá ligado, é aquele carrinho de bombeiro, porra, cara, exato, o cara tirou meu carrinho de bombeiro, tirou minha arma, e eu não fiz nada, eu só fui trabalhar e fiquei famoso na cagada, porra, velho, se eu soubesse eu tinha ficado famoso antes, me fode. Eu vou ser sincero aqui, né, essa repercussão toda é porque a galera que tá com medo de você virar um oponente político deles. Cara, eu não tava com essa leitura, o meu sonho sempre foi ser delegado geral de polícia, eu queria ser diretor do DEIC, eu pago um pau pro DEIC, que é o Departamento da Política de São Paulo, que faz crime organizado, rouba banco e tal, então eu trabalhava lá, parece um filme aquele bagulho ali, cara, todos os ladrões fodidos caem presos ali, ali é sinistro. Eu fui delegado do DEIC quatro anos, é como se fossem os melhores delegados do estado disputando pra ver quem prende os maiores ladrões. Então você chega todo dia ali, tu tá pra prender um ladrãozão fodido, quando tu vê o teu colega ali prendeu na delegacia do lado, podcast do lado prendeu. Fala, puta, não acredito, cara. Filha da puta. Que competição boa, saudável. Cara, competição dos maiores e tal, então eu tô acostumado com aquilo. De repente, vídeo, não sei o que lá, e assim, eu tenho consciência que um dia não, outro dia não, eu queria ser o delegado geral, chefe da polícia. Pô, falei, se eu não for delegado geral, dá pra fazer um estrago, dá pra trabalhar muito e tal. Acabou, acabou simplesmente, acabou. Eu não vou, eu posso revogar a qualquer momento? Posso. Se eles falam assim, ó, da Cunha, se você voltar amanhã, você pode voltar a pegar sua arma, a sua equipe e trabalhar, pega a sua delegacia, o seu pessoal. Pô, beleza, eu posso pedir desistir. Você voltaria? Amanhã, só que assim, dizimaram a minha delegacia, os policiais que trabalhavam comigo, um dos 15, mandaram um pra Zona Norte, o outro pra Zona Norte. Estouraram a guarnição. O outro, esparramaram, sabe, mandar um pra cada lado da cidade. Então os seus amigos se fuderam. Estão sofrendo perseguição também, respondendo o processo. Tem um colega meu, um policial, que não é nem pra prejudicá-lo, mas assim, tem um processo que eu tô respondendo, que é porque tinha a caveirinha do Punisher aqui. A Marvel nunca reclamou, é sério. A Marvel nunca processou ninguém no mundo por usar. Tem um porque eu falei aquilo aqui e tem um outro que é da caveira. Só que a caveira não era minha. O meu colete tava rasgado e fazia dois anos que a polícia não comprava colete. Eu tava indo pra favela e não tinha colete porque não chegou. Eu pedi do meu parceiro, do investigador que trabalha comigo, eu falei, me empresta o colete? Ele emprestou da caveirinha. Pode crer. Eu, cabeção que sou, falei, pô, muito louco a caveirinha, né? Achei legal, vou usar essa porra. Roubei o cara e não devolvi, fiquei usando o colete dele. Pô, chefe, devolve, chefe. Ah, não devolvi a porra nenhuma. Toma, vai lá, compra um novo. Cara, de repente eu tô respondendo e ele tá respondendo o processo porque ele me emprestou. Caralho. Isso dá até uma preguicinha. Dá uma gastura no estômago, o cara. Mas assim, mas isso ele já precisou de um advogado, já mudaram ele de lugar. É uma bobeira, mas as ferramentas que o processo dá, você destroça a vida do cara. Com certeza. Só porque o cara é meu amigo? Cara, mas então, olha só, tu diria que isso daí é um movimento do governador, é um movimento da polícia, é um movimento do chefe da polícia. Então, depois, é o que eu falei. Quem manda na porra toda é o governador. Ele sabe. E assim, eu descobri que era uma vingança por conta daquela história da roupa, do inquérito sobre o cordelo de campanha dele. E vim a descobrir que eles estavam me analisando e achando que o canal tudo era uma campanha política. Então, tipo, não deixa ele perceber, mas vai matando o Ninho até ele sumir, porque ele tá com muito destaque. Olha, funcionou ao contrário, né? Tiro no pé. Tiro no pé. Tiro no pé. Agora eu quero essa aula. Tem um novo cangaço agindo toda hora aqui em São Paulo. Tem um novo cangaço agindo toda hora aqui em São Paulo. O João Dória não tá preocupado com isso, não? É foda, né, mano? Cara, Gabriel, eu tava falando sobre... Ó, eu tava falando sobre... Não é fazer política. Agora eu vou descascar, que agora eu tô licenciado, eu posso falar. Agora é livre. Vamos lá. O PSDB, o PSDB, os governadores do PSDB, Alckmin Dória Serra e os seus vices assumiram o governo de São Paulo em 95. O PCC foi fundado em 93 com seis membros, né? 93, 95. Hoje o PCC tem 35 mil membros e tá em países do mundo tipo a Suíça, a Goiânia, a Francesa, Nova Zelândia. Então assim, ó, se a segurança pública tiver... Nova Zelândia? Tem PCC até nos quintos... Muito longe de Nova Zelândia. Bolívia, Paraguai. O PCC hoje domina todas as plantações de coca da Bolívia. O PCC já comprou as fazendas da Bolívia. O Paraguai tinha o Jorge Rafate e tal, o PCC já se enfiou. Mas onde eu quero chegar? Então assim, ó, nesses vinte e poucos anos de PSDB, o PCC saiu de seis membros de um time de futebol de cadeia pra maior facção do mundo. A Cracolândia, ela começou em 97. O PSDB assume em 95. Cracolândia, maior Cracolândia do mundo. Aí eu falo, quadrilha do Novo Cangaço não tem no Rio. Não tem, isso é nosso. Ladrão do Novo Cangaço, quando você vê um caso lá no Nordeste, pega a quadrilha, vai ter 15 caras de São Paulo e 10 no Nordestino que eles pegaram lá. Mentor mesmo é paulista. Sempre paulista. Se vocês pesquisarem no mundo esse modelo de crime, vai ter que voltar lá no Faroeste. Não tem Novo Cangaço no Nordeste. Não sei qual o país existe isso. Não tem, não. Não é qual o país, Gabriel, é qual o estado. É só em São Paulo. A tecnologia de ladrão é nossa. É o ladrão de São Paulo que sai. O Rio é eminentemente tráfico. Então assim, Cracolândia, PCC e quadrilha do Novo Cangaço. Será que tá dando certo? Não, parece, né? Eu imagino lá nos Estados Unidos se fecha uma cidade no interior, uma... O ladrão tem que mudar pra Marte, senão o FBI vai buscar os caras em Marte. Eles começaram assaltando aquele roubo clássico de banco, de filme americano, chegando no caixa e roubavam o caixa. Aí trocava tiro ou com a segurança interna ou com a polícia. Daí eles começaram a explodir caixa eletrônico. Isso é a mutação. A mutação passando para carro forte. Isso. Forte agora estão... Aí foram pra base de valores. Foram pra base de valores. Base de valores. Aquelas que são os entrepostos. Foram até a prosseguro do Paraguai. É onde fica a grana pra... Sim, agora eles estão sequestrando uma cidade. A cidade toda sequestrada. Quando você fecha a cidade, tipo, fala... Essa cidade agora está sob controle de bandidos. As fronteiras... Qual que é a diferença dos ataques do PCC de 2006, que pararam tudo, e de você parar uma cidade e fazer a população toda refém durante três horas? Duas horas. Pô, deixaram bomba em Aracatuba, mais de vinte bombas armadas com infravermelho. Só pra atrasar a polícia, pra poder sair, vazar e eles... As bombas eram na frente dos batalhões. Tinha um negócio chamado Miguelito. Sabe aqueles espetinhos que você joga pra furar o pneu? Chama Miguelito aquilo. Eu já aprendi bastante ladrão de roubo a banco no DEIC nesse período. De 2015 a 2020 eu trabalhei com roubo a banco, com essa galera. E aí, há três anos atrás, era Miguelito e banana de dinamite com espoleta. Esse roubo agora, a espoleta era infravermelho. Então, se você passasse no fio de infravermelho, explodia. Caralho. Teve um cara que perdeu a perna, um cidadão. Perdeu os dois pés, o ciclista. Perdeu o ciclista. Caralho. A brutalidade é tão grande. Igor, esquece que a gente não pode dizer que é chegue em casa e pesquisa um crime com essa violência em qualquer país do mundo. Pode ir no México, na Colômbia, ver algum lugar que você acha bem pegado e fala, não, vou ver. Não existe. É uma amostra adrata do talibã. Isso. Não é? É uma amostra adrata do talibã. Sabe qual é a consideração pela vida que o novo cangaço tem? Pela vida dos pais, pela vida dos filhos de vocês? Isso daqui, ó. Se precisar matar mata, se precisar sequestrar sequestra, se precisar fazer corrente humana faz, se precisar colocar no capu, coloca. Eles só querem matar, roubar e destruir. E dar status, dar poder, dar dinheiro. Infelizmente, tem gente que defende. Porque...